Música Enquanto a média mundial é de 3% de imigrantes em uma população, no Brasil apenas 0,3% dos moradores são estrangeiros. Ao mesmo tempo, o país necessita de mão de obra qualificada para alguns postos de trabalho. Será que importar talentos pode ser uma solução? Essa é a pergunta que buscamos responder nesta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Rosane Mendonça, diretora na Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, e aqui também Mariana Pimentel, consultora da Endoc, uma empresa especializada em serviços de migração. Ambas estão envolvidas em uma pesquisa que estuda formas de incentivar a imigração de trabalhadores qualificados para o Brasil. Antes de iniciar o debate, entenda como é o perfil dos profissionais estrangeiros que chegam ao Brasil para trabalhar. O número de autorizações de trabalho permanente para estrangeiros no Brasil tem crescido gradativamente. No primeiro trimestre do ano passado, foram concedidas 698 autorizações desse tipo. Já nos primeiros meses de 2014, o número foi 12% maior, com 783 permissões. A maioria dos imigrantes que chegam com autorizações permanentes de trabalho vem da Itália, do Japão e de Portugal. São Paulo é o estado que mais recebe os estrangeiros, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. Dos que chegaram ao Brasil somente no ano passado, quase 70% tinha escolaridade com nível superior completo. Mais de 12% tinha mestrado ou doutorado. O número de estrangeiros não atinge nenhum porcento da população. Ou seja, o nosso saldo migratório ainda é negativo. Tem mais brasileiros residindo no exterior que estrangeiros residindo no Brasil. Digamos que não tem motivo nenhum para alarme social em nenhum campo. A gente tem déficit de mão de obra, sobretudo em mão de obra qualificada. Isso é patente, está claro. Mas não existe nenhuma situação para alarme. Agora, claro, tem que fazer uma política pública capaz de atrair o imigrante tanto qualificado, sem a qualificação necessária, sem a qualificação da formação, para que ele possa se inserir e ter possibilidade de mobilidade social ascendente. Isso aí é chave. Mas atrair também o imigrante qualificado, mas sempre com a capacidade de fazer vínculos com o país de origem. Também o Brasil não pode só querer atrair sem permitir esse vínculo. Esse vínculo com o país de origem vai permitir, claro, que os países de origem, sobretudo os países menores, possam se desenvolver. Nós não somos um país hemisfério norte. Nós somos um país que nós temos ainda muito espaço, muito poço de trabalho, muita demanda, muita luta para ser feita. E os imigrantes serão muito bem-vindos nesse sentido. Então, eu acho que não é uma coisa a se preocupar. O que a gente precisaria fazer, e isso está sendo proposto na Comigrar, é também abrir os programas como o Pronatec, esses programas de qualificação profissional, para imigrantes também. Por exemplo, no caso dos bolivianos, já tem uma... Não sei se já foi executado, mas já tem uma proposta de se abrir cursos de qualificação na área de costura, que é o que eles fazem, para que eles possam se tornar autônomos. Isso é um aspecto. O outro é que a gente vê muito isso no caso dos haitianos. Você vê haitianos universitários, haitianos com cursos técnicos. E onde é que eles conseguem trabalhar aqui? Constituição civil, mina. Por quê? A convalidação dos diplomas, tudo isso é complicadíssimo. Bom, Rosane, Mariana, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Rosane, começando por você, eu queria que você me falasse um pouco aí de quais são os pontos positivos e negativos com relação à imigração de mão de obra qualificada aqui no Brasil. Bom, eu acho que nós temos bem mais positivos do que negativos. Os impactos de você trazer trabalhadores imigrantes para o país, eles vão, na verdade, além de você suprir a falta de mão de obra qualificada que você tem no país. Esses trabalhadores, quando eles vêm para o Brasil, eles trazem uma quantidade enorme de conhecimento e eles certamente vão ajudar no processo de inovação tecnológica, seja na utilização de máquinas e equipamentos ou até mesmo na gestão. E esses trabalhadores, em contato com os nossos trabalhadores, eles vão passar esse conhecimento, expandindo a capacidade desses nossos trabalhadores e isso se traduzindo, obviamente, no aumento salarial e melhores condições de vida. Do ponto de vista negativo, é claro que se o trabalhador que está chegando é um insumo substituto do trabalhador que você tem aqui no país, quem sofre são esses trabalhadores que estão aqui, que estão para os postos dos quais estão vindo esses trabalhadores qualificados e que são os insumos substitutos. Mariana, quando a gente fala em imigração, é importante a gente pensar aí na relação entre dois países. O que está recebendo o imigrante e o que está exportando, digamos assim, um morador. Quais seriam as vantagens para um país que exporta mão de obra? Será que isso aí não seria o que alguns especialistas chamam de fuga de cérebros? Ou seja, estariam tirando daqueles países, às vezes desenvolvidos, grandes mentos que poderiam estar lá, mas estão indo para outras nações. Explica um pouquinho aí como é que funciona isso. Sim, realmente é uma fuga de cérebros, as pessoas são qualificadas, o país investe na qualificação desses profissionais e acabam perdendo esses profissionais para países que oferecem melhores condições, inclusive melhores salários. Então, todo trabalhador está... O nosso trabalhador acaba lidando com isso. O nosso trabalhador também acaba com essa competitividade, ele acaba buscando se qualificar para se igualar a esse trabalhador. Mas existe algum clima negativo na relação do Brasil com esses países que exportam mão de obra? Ou seja, já que o Brasil está tirando ali a especialização, tirando ali... A mão de obra qualificada, ela não precisa de proteção, porque ela mesma já encontra a demanda no mercado. Então, isso não acontece. Principalmente os países exportadores maiores hoje, Europa, devido à crise e tal, eles já... Como eu posso dizer melhor isso? Já estão com as situações voltadas para a saída, para a perda desse profissional, infelizmente. A pessoa está passando por uma crise, essa crise, na verdade, é... Quer dizer, tem a desvantagem que ela tocou, que é você perder aquele trabalhador no qual você investiu, na formação dele. Mas a vantagem, se é que você pode chamar de uma vantagem, para o país que está exportando os cérebros, é que a pressão, se existe uma crise econômica, a pressão sobre aquele país diminui um pouco. Sim. O Brasil é um país que tem mais pessoas que saem daqui para trabalhar fora do que estrangeiros vindo morar aqui, né? A gente até mostrou agora na matéria essa informação. Mas, nos últimos tempos, a gente pode ver aí que esse processo tem se modificado e hoje temos a importação de mão de obra qualificada, como a gente já citou aqui, né? Quais são os fatores que poderiam justificar esse fenômeno? Bem, a questão é a seguinte, a atratividade do Brasil está maior. Na verdade, apesar de todos os entraves e toda a burocracia que envolve a nossa legislação, nós estamos em pleno processo de reformulação dessa lei de imigração, que não está longe de estar completado. Apesar de tudo isso, nós somos hoje um país mais atraente. Agora, o trabalhador, ele não vem para cá, ele não é atraído pela simples falta ou escassez de mão de obra qualificada aqui no Brasil. Ele vem porque, na verdade, essa falta de mão de obra qualificada, ela se traduz em aumentos salariais. Então, ele vem porque ele tem maiores oportunidades, ele vem em busca de melhores oportunidades aqui, que são, na verdade, maiores salários. É isso que motiva a vinda desse trabalhador para cá. E você, Mariana, como é que vê essa questão aí da justificativa, né? De tantos imigrantes vindo para o Brasil, uma situação que era rara há um tempo, né? Sim, concordo com a Rosane, no sentido de que, com a escassez, a escassez de mão de obra nacional, talvez não seria o termo, né? Mas, realmente, essa oferta de melhores condições, que faz qualquer profissional, seja ele nacional ou estrangeiro, buscar essa melhoria, né? Buscar esse trabalho melhor remunerado, que seria o reconhecimento do seu trabalho, né? Então, tá certo. O nosso debate continua daqui a pouquinho. No próximo bloco, vamos falar sobre como funciona a atual legislação de imigrações e as melhorias que podem ser adotadas. Até já. Voltamos com nossas convidadas para discutir os pontos positivos e negativos da imigração de mão de obra qualificada no Brasil. Mariana, essa questão da mão de obra qualificada, com a intenção de suprir, talvez um déficit de profissionais em alguns setores estratégicos da economia, por exemplo, tem estimulado aí um debate sobre a reformulação das políticas imigratórias que funcionam atualmente no Brasil, né? Com a sua experiência de internacionalista, de uma pessoa que trabalha com essa questão de imigrações há alguns anos, qual seria, a seu ver, uma política ideal para a imigração de mão de obra qualificada? Sim, a legislação atual do Brasil, o Estatuto do Estrangeiro, ela é de 1980, então era de um contexto histórico completamente diferente, num país mais fechado, nacionalista, e hoje a gente precisa de uma legislação mais flexível, menos desburocratizada, que o acesso do estrangeiro seja mais facilitado, a entrada do estrangeiro seja facilitada, tirando tantos entraves que dificultam essa entrada. e visando isso, a gente tem uma parceria com a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, de realizar uma pesquisa junto às empresas, as principais empresas aqui no Brasil, para a percepção desses gargalos, para que a gente subsidie, exato, a formulação de uma nova legislação. E aí você falou sobre alguns entraves, né, que é a questão da burocratização, me dá alguns exemplos aí, do que é burocrático na entrada de um imigrante no Brasil. Por exemplo, a validação dos diplomas na instituição nacional. Isso é um problemão. É, né? É um problema grande, é um problemão. Inclusive, eu já até ouvi falar que alguns brasileiros que vão estudar em Cuba, por exemplo, que tem bons cursos de medicina e que recebem brasileiros, quando voltam para o Brasil e tentam voltar ao mercado de trabalho, tem que fazer uma prova de revalidação. Né? Esse aí seria, por exemplo, um desses entraves? Seria, seria. Muitos cursos nem conseguem ser reconhecidos, afinal das contas. A pessoa passa algum tempo estudando e não consegue o reconhecimento. Coisas simples, como a obtenção da carteira de identidade, ou a mobilidade entre empresas que ele não tem. Então, como a Mariana às vezes diz que ela não falou, se a gente não tiver, como é que é a história, se a gente não tiver atrapalhando, não, se você não ajudar, se você não fizer nada, você já está ajudando. Se você não fizer nada, você já está ajudando. A gente acaba atrapalhando a vinda dos trabalhadores, a entrada dos trabalhadores qualificados com essa burocracia. Exato. Só do Estado deixar essa forma intervencionista, hoje, já ajuda bastante. Só complementando o que ela falou da pesquisa que está em andamento. A pesquisa está em andamento, é uma pesquisa com as empresas nacionais e internacionais também. Porque a pesquisa com as empresas internacionais, ela é super importante, na medida em que ela vai entrevistar aquele trabalhador que foi convidado a vir para o Brasil e não veio. E a ideia é saber por que ele não veio. Então, quais são os fatores que levaram a que ele recusasse ou declinasse o convite de vir para o Brasil. Então, entender quais são esses entraves, como ela falou, vai ser muito importante para a gente subsidiar essa reformulação na política imigratória. E você tinha me dito, inclusive, antes da gente começar a gravar, que essa vai ser a primeira vez que se tem no Brasil informações tão claras de o que impede que a mão de obra qualificada do exterior chegue ao Brasil. É isso mesmo? É, do ponto de vista das empresas. São as empresas que estão comumente, frequentemente, trazendo um número muito grande de trabalhadores qualificados e elas se deparam com esse tipo de problema o tempo todo. Então, na verdade, é ouvir essas empresas e sistematizar essa informação para a gente compreender melhor quais são esses entraves. E já você tem uma previsão aí de quando é que essa pesquisa vai estar acessível? Olha, a pesquisa está em andamento. 100 empresas, um pouco mais de 100 empresas responderam até o momento. A gente não entrou ainda com a pesquisa internacional, mas eu acho que até setembro a gente deve divulgar esses resultados. Ótimo. E voltando aqui, Rosane, a falar da questão da lei de imigração, um dos objetivos da reformulação dessa lei é atrair ao Brasil a questão da mão de obra qualificada. A gente já repetiu isso aqui, né? Faz sentido dizer, então, que essa ação de atrair a mão de obra discrimina, será, estrangeiros que não têm qualificação ou que querem procurar o Brasil por outros motivos, né? Não estejam ali tão preparados para trabalhar, mas precisam de um refúgio, por exemplo? Olha, Manairia, na verdade, o que nós, inclusive o Ministério da Justiça, pensa é que essa lei de imigração, ela não deveria ter nenhum viés, seja de atrair ou repelir mão de obra, seja ela qualificada ou não. Então, a ideia que está por detrás é que o trabalhador ou o indivíduo tem o direito de buscar melhores oportunidades, seja ele qualificado ou não qualificado, onde quer que ele esteja, para onde ele quiser ir. A questão é depois como é que você vai tratar, como é que você vai lidar com os desafios, no momento em que você toma a decisão de abrir para a entrada de trabalhadores, você tem que se responsabilizar também de como é que você vai integrar esses trabalhadores na sociedade, quais são os impactos e como é que você vai solucionar o problema do impacto a médio e longo prazo, do impacto sobre a distribuição de renda, enfim, como é que você lida com as consequências da vinda dos trabalhadores imigrantes. Eu queria que vocês me falassem agora sobre a relação das crises internacionais, crises econômicas internacionais, pelas quais o mundo passou há pouco tempo e a Europa, por exemplo, ainda vem passando. Como é que essas crises econômicas contribuíram para o aumento da exportação de mão de obra de pessoas qualificadas que acabaram chegando aqui no Brasil? O que o nosso país tem a oferecer para esses profissionais? Na verdade, estávamos conversando ainda hoje sobre isso. O trabalhador que vem, essas crises internacionais, elas só geram esses diferenciais de oportunidades. Então, as oportunidades, a situação fica pior em um determinado país, no país de origem, e melhor aqui do ponto de vista do trabalhador, isso motiva ele a emigrar. Bom, mas esse trabalhador hoje, atualmente, esse trabalhador que chega no Brasil, na verdade, ele não vem para o mercado de trabalho, porque esse trabalhador que chega, ele vem para uma ocupação específica, com um contrato fechado, ele vem para um determinado posto de trabalho. Então, na verdade, a gente não pode dizer que ele está vindo para o mercado de trabalho. Por outro lado, também, alguns, que eles já vêm individualmente, eles vêm, por exemplo, o acordo de residência Mercosul e associados, muitos argentinos têm ingressado, chilenos, bolivianos, e aqui eles já se instalam, regularizam sua situação jurídica no país, e a partir daí, vão atrás de algum emprego. Então, tem essa situação também, que tem ocorrido com maior frequência. Nesses casos, eles vêm para o mercado de trabalho. Normalmente, eles não... Outros trabalhadores de outros países, de outras origens, eles não vêm para o mercado de trabalho, eles vêm ocupar um posto em uma determinada empresa, com um contrato definido. Entendi. Mas, quando um imigrante chega aqui no Brasil, qual é o cenário que eles encontram no mercado de trabalho? Qual é a abertura desse mercado para eles? Bom, aí era o que a gente estava falando. O trabalhador que vem para uma empresa, ele vem para essa empresa para ocupar esse posto, nessa posição, ponto. Já vem negociado. Já vem negociado. Esses trabalhadores que a Mariana está falando desse acordo do Mercosul, aí sim, eles vêm para o mercado de trabalho que, obviamente, como toda a economia, está aquecido para algumas profissões, não aquecido para outras. Então, sei lá, pegando um exemplo aqui das empregadas domésticas, a gente está com uma escassez enorme de empregadas domésticas, né? Tem se falado muito nisso. A escassez de empregadas domésticas se faz com que o salário desse tipo de mão de obra suba. Isso atrai trabalhadoras bolivianas. Por exemplo, essas trabalhadoras encontram um mercado superaquecido em termos da demanda pelo trabalho delas aqui no país. As vagas vão ser concorridas entre estrangeiros e brasileiros. Na verdade, o que estiver melhor qualificado vai ficar com a vaga. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já com uma discussão sobre o papel do governo e das empresas na contratação de profissionais estrangeiros. Estamos de volta com o nosso debate sobre a importação de profissionais estrangeiros para o Brasil. Rosane, a relação de profissionais brasileiros com estrangeiros no mercado de trabalho pode ser aí contribuir para uma melhora na qualificação dos brasileiros? É, porque a gente estava falando no início um pouco sobre as vantagens e desvantagens de você trazer um trabalhador imigrante. Na verdade, as vantagens vão além de você suprir a falta de mão de obra qualificada no país. Porque na medida em que você sempre pode pensar nas externalidades, e tem muitas externalidades positivas, os trabalhadores imigrantes, quando eles vêm, eles trazem consigo, a gente já falou isso, uma bagagem, um conhecimento. E isso passa, de alguma forma, para o nosso trabalhador. E você sempre pode pensar no seguinte, essa coisa multicultural que você acaba tendo, ajuda as empresas no Brasil a entender melhor como funcionam as empresas no exterior, o mercado no exterior. E o contrário também é verdadeiro. O fato de você ter uma porção de trabalhadores de outros países aqui, ajuda esses países a entender como que o mercado trabalha, como que o mercado brasileiro funciona, e, portanto, até mesmo estimular investimentos aqui no país. Então, acho que tem esse aspecto, essas externalidades positivas, com a vinda do profissional estrangeiro para cá. Agora, o Estado e as empresas são aí os principais responsáveis, os principais demandantes, né, por trazer mão de obra qualificada de outros países para o Brasil. Eu queria saber de vocês, qual é aí a responsabilidade de cada um deles, do Estado e das empresas, quando trazem para o nosso país um estrangeiro? É, no caso, o Estado sempre pode estar buscando entender onde é que estão as... onde é que está se dando a escassez de mão de obra qualificada e fazendo uma política proativa para você incentivar a vinda desses trabalhadores. Agora, não esquecendo de uma questão super importante, que é das responsabilidades. Quando você traz esse trabalhador, você tem uma série de efeitos decorrentes da vinda desse trabalhador estrangeiro, que a gente também já falou, a integração desse trabalhador na sociedade é um aspecto super importante. O impacto que ele vai ter sobre distribuição de renda, outro aspecto importante, em que medida que o governo vai se preocupar ou não em compensar de alguma maneira os trabalhadores que perdem, no caso dele ser substituto, competitivo com a mão de obra nacional, também é um problema. Então, em termos das responsabilidades do Estado, são grandes os desafios. Mariana, e para as empresas que trazem os estrangeiros? O que elas têm que se preocupar? Até que ponto elas são responsáveis por aquele estrangeiro? Sim. Em primeiro lugar, as empresas conseguem diagnosticar a falta dessa mão de obra no mercado nacional. Em seguida, uma vez que ela procura essa mão de obra local e não localiza, ela vai para o exterior para identificar esses profissionais, em seguida, ela se responsabiliza por trazer esses imigrantes. E ela é responsável por devolvê-los para o seu país de origem. Caso necessário. Ou mantê-los aqui no Brasil. E realmente mantê-los em seu quadro de funcionários aqui. Então, tem uma sequência, respeito a toda a legislação, junto à CLT, dos três quartos de funcionários brasileiros, só tem uma porcentagem pequena de estrangeiros. Ela é responsável também por checar antes, no momento em que ela identifica a falta de um trabalhador aqui, isso vem junto com ela garantir que você não tem um similar nacional. E, portanto, isso justifica a vinda desse trabalhador estrangeiro para ocupar aquele cargo. Então, tem toda uma tensão para que os estrangeiros não tomem o lugar dos brasileiros. Tem não. Isso é o respeito à legislação que a Mariana estava falando. Isso. E como eu falei anteriormente, a mão de obra qualificada, ela se autoprotege. Uma pessoa, um profissional que fala três idiomas, tem um curso superior e um mestrado, ele já tem uma qualificação à frente. E isso faz com que a pergunta anterior que você havia falado, que os nacionais, eles busquem uma maior qualificação para estarem competitivos como os outros. Agora, a vinda de imigrantes qualificados para o Brasil pode aumentar, aí como a gente já falou, a competitividade nacional nessas áreas que estão em déficit de profissionais. Será que, em paralelo a isso, aumenta-se também a qualidade e o acesso à educação no Brasil? É. Lembra que, quer dizer, aumentar a produtividade é bom para o país, a gente já tocou nisso em diversas vezes ao longo do programa. Eu acho que tem incentiva, sim, o aumento da oferta nessas áreas para as quais você está trazendo o trabalhador de fora. Exato. Tem de aumentar, sim, e seja com a criação desses cursos, seja com o aumento do número de vagas naqueles cursos para os quais você está trazendo o trabalhador porque você não encontra trabalhador qualificado aqui no país. e como você tem uma economia, um mercado mais competitivo, a tendência é aumentar a qualidade, sim, para você garantir que os teus trabalhadores que você está formando no teu país possam competir em igualdade de condições com aquele trabalhador que está vindo do exterior. Você, Mariana, como é que vem essa questão? Eu concordo, acabei me precipitando e falando isso anteriormente, né? Mas, realmente, o trabalhador, ele vai em busca de maior qualificação, de novas oportunidades. Tá. Mas a gente está citando aqui também a questão do acesso à educação, né? Será que isso pode favorecer o acesso à educação? Eu só consigo ver favorecer o acesso à educação na medida em que você percebe que está faltando mão de obra qualificada naquele setor e você, ou você cria cursos nas universidades ou você aumenta o número de vagas. Mas, lembra, isso aí é uma ação que vai gerar frutos no longo prazo. Você precisa, naquele momento, e mesmo depois que você formar aquela pessoa, essa pessoa não está pronta para exercer aquela função. Ela vai demorar um tempo para você para você ganhar experiência. Esse contato com o trabalhador que vem já com essa bagagem é super importante. Rosane Mendonça, Mariana Pimentel, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Nós é que agradecemos a oportunidade que vocês estão dando para a gente tocar num assunto tão polêmico e tão importante. Verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Música Tchau, tchau.